Good morning! Here we are! Going on a trip again! And one turn it's the fourth time, I think. Estamos no carro, prontinhas pra sair, pra falar tchauzinho pra casa. Não é? Ai, está muito frio! Take a trip! Mostrar minha carinha também, né? Porque ultimamente eu nem apareço nos vídeos. Aqui estou eu, com a mochilinha do café da manhã, prontinha. Eu fiz um sanduichinho. Eu fiz um sanduichinho. Yum, yum! E vamos pra viagem. Ficamos o dia todo e voltamos no domingo. Ainda ganharam um presente de aniversário antecipado. Olha só, Isabela! A água! Você gostou? A água! A água! A água! A água! Alright! Então, acho que não houve tempo para o otoño. O invierno quer chegar temprano. Isabela, o que você disse? Não temos otoño? Não. Não temos otoño. Você está caindo no invierno, certo? Bom dia! Bom dia! Aqui estão as meninas. Chegamos ontem. Não fizemos mais nenhum vídeozinho. Acho que vamos continuar esse vlog hoje. Vamos mostrar o café da manhã no hotel, depois de tanto tempo. que a gente não tomou um cafezinho assim, sem precisar fazer nada, não é? Estou com manteiguinha. Hum. Hum. gemachta! Massa. O que é isso? O que é isso? Aqui estamos. Temos o nosso favorito maco e cheese. Não, não. Primeiro um litro de comida. O que é o cenário? Oh meu Deus. É a rola-coaster. É a galáxia. É isso. Vamos tentar? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vamos tentar. O que está acontecendo? Vamos juntos. 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 Vara! Vamos juntos. Vamos lá. Mulher. Mulher. Estão prontos? Você vai estar prontos? Você vai ser prontos? Sim! Estamos todos! Vamos! É divertido, beijinho! Estou prontos? Estou prontos? Olha isso! Olha isso! O grande branco! Você quer ver onde você está? Em Boston? Em Edmonton! É! 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 Nome! Cri É!